Nada mais fez do que dar um primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul, peso real. Não, quem diz, quem vai achar é ele. Como aconteceu o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui. Pode acontecer, o primeiro passo. Agora o senhor, nesses encontros, entende que ajudou a candidatura de Macri? Jamais viria a Argentina falar sobre política. O que nós queremos é que na América do Sul, ninguém mais frete com o socialismo, com o comunismo, como infelizmente aconteceu com a nossa querida Venezuela. Qual a sua mensagem para o povo argentino e como o senhor avalia sua participação? Muito obrigado ao povo argentino, pela maneira gentil como fui recebido, pela maneira como conversamos com não só o presidente, bem como todo o seu escalão. E a mensagem final, né? Deus os ilumine por ocasião das eleições de outubro. E a sua proposta para o Trump, presidente? Uma moeda comum.